Pessoal, voltando ao Puro Peru, o pessoal me deu de presente, eles viram fazendo vídeo para o YouTube, e aí eu ganhei de presente um pisco sur, olha que bonitinho, bem legal né, bem, mas ainda estou aqui na cidade esperando a carne de alpaca, começou já aqui gente, menu turístico, 25 solares, ela pediu o seu que é sopa crioula, sopa crioula, e eu pedi creme de pollo, que é creme de frango, né, já trouxe aqui, daqui a pouquinho está chegando, o seu é o prato principal, qual que é o seu mesmo? Truta, peixe. A truta, o dela pediu truta frita e eu pedi alpaca, e pedimos duas bananas split, né, só que a gente vai pedir um, o pessoal vai falar fazer só uma, em vez de ser duas, porque é muita coisa para a gente comer, é bastante comida, olha o tamanho do prato, dois dedos de sopa, mais a comida principal, mais, bastante coisa galera, e o preço é bom, e é aqui ó, no centrinho de Machu Picchu, e ela chegou rapaz, mandaram aqui para mim, um pouquinho de arroz, umas batatinhas fritas, uns legumes salteados, eu nem consegui terminar a minha sopa, e alpaca, e é isso que eu vou comer, alpaca, e vou contar para vocês se é bom ou se é ruim, beleza? E aí pessoal, e chegou a sobremesa, a gente pediu uma só porque é, meu, é bastante comida, então aqui ó, eu comi aqui, que eu ia deixando um pouco, comi ali também deixou um pouco, ela também comeu e deixou um pouco, porque é muita comida no menu turístico, eu vou experimentar aqui, e a gente come um pouco também, né? E a gente veio com a banana split, eu achei interessante que a banana split deles não vem sorvete, cara, vem só, calda de morango, calda de chocolate, morango picado e abacaxi, banana e abacaxi, vamos ver. É bom, mas tem um sabor diferente a banana deles, não sei explicar. Bem, por 25 soles, eu acho que está muito bom, muito bem servido para a galera, então fica a dica aí, puro Peru para vocês, beleza? Bem, agora terminando aqui, a gente vai pegar o trem de volta para Cusco, e aí, volto com vocês aí só amanhã, para falar um pouco sobre a cidade de Cusco, provavelmente dito. Tchau, tchau. 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 Obrigado.